É um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Quem que não já ouviu, já não viu, a bicicleta. Grande sucesso do momento com o famoso compositor brasileiro, Marcos Valle. É tão legal pegar um monte de gente. Gente que a gente curta, né? Um dia de sol, um monte de bicicleta e sair por aí. Vamos nessa? Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Pedalando com você em uma bicicleta, bicicleta, bicicleta. Pedalando com você, sei lá, quero só rodar e andar por aí sem saber onde ir. Vento ventando, gente passando na roda, um raio de sol, virando estrela, bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Bicicleta, eu vou pedalar minha bicicleta. 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 Fique lá, bicicleta. Para o fim e descer Como um bombeta na bicicleta 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 Pedalando com você Vou largar meu bidon Pra chamar sua atenção Pra até você compreender Estou parado de você Pedalando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir lateral Depois soltar o frame e descer Como um bombeta na bicicleta 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 Pedalando com você Uma bicicleta Bicicleta Eu vou pedalar Minha bicicleta Pedalando com você Marcos Vale